Boa tarde, Claudete. Minha dica de hoje é falar sobre o cabelo certo para cada tipo de rosto. É importante buscar sempre o equilíbrio do formato do rosto com a forma, o tipo de cabelo. Temos vários tipos de rosto, tem rosto redondo, oval, triangular e quadrado. Mas o que eles têm em comum, que o profissional tem que avaliar, é rostos que têm linhas mais retas e rostos mais arredondados. Em rostos mais arredondados, buscamos sempre estruturas de cabelo mais reta. Em rosto mais reto, o contrário. Buscamos dar mais formas onduladas para ter o equilíbrio. Eu vou chamar aqui a Fernanda e mostrar um exemplo de como isso acontece. Vocês observam que o formato do rosto da Fernanda tem bastante linhas retas, amassando o rosto, o queixo, o maxilar. Então, esse chanel repicado, mas amassado, de maneira mais natural e ondulada, equilibra o formato do rosto dela, levantando a expressão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma nova versão desse corte, com ele para baixo, numa linha reta, onde você vai ter o cabelo reto com o rosto reto e vocês vão poder observar a diferença. Vamos lá? Agora eu vou chamar a Fernanda de novo e mostrar para vocês a diferença que a linha do corte faz no rosto de uma pessoa. Fernanda. Então, aqui é uma versão mais lisa e observe como ela fica com uma expressão mais forte, com mais personalidade, simplesmente com a mudança nas linhas do cabelo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima! E aí E aí